Colegas vereadores, vereadoras, queria iniciar com a ajuda da TVL falando de um problema sério que existe lá no bairro Velha Grande, na rua Franz Miller, com relação à insegurança no trânsito, ali em frente ao SF Herão Rebelo, próximo à escola Conselheiro Mafra, e a gente esteve lá pela manhã, inclusive ontem, uma criança ali foi também atropelada, mais uma vez. Tem as crianças que vão aqui para a ONG também, São Felipe Neri, tem os usuários da unidade de saúde, tem os próprios moradores aqui da região, enfim, e aqui já aconteceu vários acidentes, e a gente não quer que precise acontecer algo mais grave para que o poder público faça alguma coisa, então nós precisamos, enquanto a gente está aqui, inclusive já aconteceu algo ali, a gente precisa de uma faixa elevada, de uma lombada eletrônica, algo nesse sentido, com urgência, aqui na rua Franz Miller, na altura de 1917, nas proximidades da unidade de saúde. Estamos cobrando, estamos fiscalizando, estamos alertando ao poder público dos riscos de acidentes que tem aqui. Então está aí essa situação, a gente já está cansado de fazer requerimentos, indicações, já são anos que a gente vem cobrando isso e não se faz nada. Então já há vários acidentes ali, convite, mas danos materiais, enfim, vários, e a gente não quer que aconteça algo pior ainda, vereador Gilson, para que depois se tome a providência ali neste local. Então está dado o recado, o alerta está aí, a insegurança é total e nós precisamos de uma faixa elevada, uma lombada eletrônica, alguma coisa com urgência ali naquele local. Mas, dando sequência aqui, que hoje domina a maioria das falas, essa problemática infeliz da falta de água, tem aí um vídeo, olha só o vazamento de água ontem à noite na rua Franz Miller, olha aí, enquanto falta água na casa de muitas pessoas, olha aí o vazamento. Já entrei em contato com o Samai, não tive retorno, porque toda essa água vazando, olha aqui, é muita água, olha lá, correndo pela rua Franz Miller abaixo, aqui na Vela Grande, várias reclamações de falta de água, inclusive hoje durante o dia, nos últimos dias, falta de água, inclusive aqui na rua Germano Crate Neto, várias vezes aqui na comunidade, faltando água aqui na região de Guaricanas, na Vela Central, nos morros, e ela aí, olha, e a água, olha, a água tratada, indo embora pelo ralo, é um absurdo. Então, o povo reclamando de falta de água e a gente tem que se deparar com essas situações aí, conforme as imagens do vídeo, a gente ontem à noite ainda entrou em contato com o Vilso do Samai, logo após o contato que fizemos, cessar esse vazamento aí, mas era muita água e volta e meia acontece isso naquele local ali, e aí não dá para admitir porque o povo está sem água nas suas casas e a gente se depara com essa situação. Hoje, percorrendo a comunidade, tem a ajuda da TVL aí também, nada nas torneiras. Estou aqui na região da Germacrates, mas eu já estive em várias ruas hoje, inclusive em casa sem água, é um absurdo, o verão mal começou, aliás, nem começou, nós estamos aí saindo do mês de outubro, imagina o que nós vamos enfrentar pela frente. Olha aqui, olha, vamos abrir aí a torneira, e assim é rotina agora, né, Seu Valda? É, assim mesmo. Todo dia. Todo dia. Dia assim, dia não, olha aí, infelizmente, dia todo dia. E aí assim, não dá para lavar roupa, a pia cheia de louça, não tem água nem para fazer comida, água para tomar, para tomar um banho, imagina com calor desse, o pessoal trabalha, fica suado, aí como é que faz para tomar um banho? A dignidade do ser humano, que a água é essencial e isso, o povo já está há tempo cobrando, e essa novela é antiga e entra ano, sai ano, então assim, não dá mais para ter tolerância com o Samai, paciência com o Samai, porque o povo paga, se não paga é cortado, água é essencial. E também o recadinho do PROCON. PROCON, vamos fazer a sua parte também, consumidores que estão aí sem água na torneira. Vereadorito, inclusive, cobrando o PROCON, né, o PROCON tem que fazer o seu papel com relação a essa falta de água, porque o direito do consumidor aí também, as pessoas estão sem água, e nós vamos fazer encaminhamentos também nesse sentido. O morador aqui, lá da Mina Nova, estava aqui falando com a gente, está aqui no plenário nos visitando hoje, falando também que lá não é diferente, falta de água, falta de água, enfim, né, alguns vereadores já falaram sobre esse tema aqui hoje, talvez outros ainda vão falar, mas a gente já está de saco cheio, imagina se a gente que vive essa realidade também, porque também mora num bairro da nossa cidade, também convive com essa situação, né, a nossa família, convive com essa, né, familiares, amigos, vizinhos, convive com essa situação, imagina, né, o povo que está em locais que é praticamente todos os dias essa novela, né, então não dá mais para admitir, eu acho que o requerimento que aprovamos aqui na tarde de hoje é importante, vereador Gilson, né, agora é aquilo que foi falado aqui, que não venho com blá, 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 que não venho com desculpas esfarrapadas, porque nós queremos ação, nós queremos gestão, nós queremos responsabilidade, nós queremos respeito ao povo dos bairros da nossa cidade. Agora há pouco recebi uma mensagem, pois é, vereador, lá nos pavilhões de outubro não deve estar faltando água, provavelmente não, né, mas aqui na nossa casa não tem uma gota de água, né, o pessoal a todo momento chega mensagem aí no nosso WhatsApp, estamos sendo acionados aí, né, e a gente tem percorrido essas comunidades para comprovar, para fiscalizar, para ver realmente a situação, e a situação é essa que a gente trouxe aí no vídeo, né, nada, nada de água na torneira, não dá mais, Samai, passou da hora, acabou, a tolerância é zero, queremos água na torneira.